Quem foram as cabeças coroadas presentes no casamento da Infanta Maria Francisca? O jubir popular tomou conta da multidão reunida em frente ao Palácio Nacional de Mafra, quando a Infanta Maria Francisca de Portugal, usando a tiara da Rainha Dona Amélia, saiu da Basílica com o marido. A única filha dos três filhos do pretendente ao trono português, casou-se em 7 de outubro de 2023, com o advogado Duarte de Sousa Araújo Martins. Muitos representantes de famílias imperiais e reais estrangeiras, bem como o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, assistiram a este luxuoso casamento real. O Duque e a Duquesa de Bragança queriam que a população pudesse participar nas festividades de casamento da filha. Tudo começou durante uma festa de aniversário em Azeitão de Maria Francisca de Bragança e Duarte de Sousa Araújo Martins. Foi sob os auspícios da Virgem Maria, que se encontraram no dia 13 de outubro de 2019, um dos dias dedicados à celebração de Nossa Senhora de Fátima. Duarte deu o primeiro passo e abordou em privado a mulher apelidada de Chica. Assim começa a sua linda história de amor. Depois de pedir autorização ao Duque de Bragança para casar com a filha, Duarte voou para Timor-Leste com o anel nas malas em dezembro de 2022. Chica juntou-se a ele no Sudoeste Asiático e foi durante uma viagem, não sem dificuldades, que o pedido se concretizou. Depois de uma avaria no carro para chegar ao cume do Monte Ramelão, os dois jovens amantes rezaram ao pé da estátua de Notre-Dame de Ramelão. Duarte pediu então à infante em casamento, presenteando-a com o seu nele de noivo. Dez meses depois do pedido de casamento, o grande dia aconteceu a 7 de outubro de 2023. A infanta Maria Francisca casou-se com Duarte na Basílica do Convento de Nossa Senhora de Santo António de Mafra, 25 km a noroeste de Lisboa. O Palácio, a Basílica, o Convento, o Jardim do Cerco e o Parque de Caça de Mafra fazem parte do Edifício Real de Mafra inscrito na lista do Património Mundial da Unesco desde 2019. A construção do edifício começou em 1717, por ordem de D. João V de Portugal, querendo honrar a sua promessa de construir um edifício religioso no dia em que a sua esposa, Maria Ana da Áustria, lhe deu descendência. A Basílica do Convento, inspirada nas grandes igrejas de Roma, foi consagrada em 1730. O seu estilo barroco está na origem de um estilo arquitetónico e artístico que é conhecido como o barroco joanino, em referência a João, João em português. O casamento foi celebrado pelo cardeal Manuel de Nascimento Clemente, ex-bispo do Porto, entrou a um patriarca de Lisboa desde 2013. O patriarca de Lisboa é considerado o primaz da Igreja Católica em Portugal. Ele foi então criado cardeal em 2015 pelo Papa Francisco. Todos os patriarcas de Lisboa desde 1819 foram elevados à dignidade de cardeanos. D. Duarte de Bragança, duque de Bragança, casou-se com Isabel em 1995, 22 anos mais nova, descendente direta de Francisco Correia de Herédia, primeiro visconde da Ribeira Brava. Um ano depois do casamento, nasceu Afonso, príncipe da Beira e duque de Barcelos, herdeiro dinástico do duque de Bragança. Em 1997, nasceu a infanta Maria Francisca, duquesa de Coimbra, e em 1999, nasceu Dinis, duque do Porto. Tal como no casamento dos pais da infanta, foi organizado um arraial no local do Complexo Real após a celebração religiosa. O arraial é uma festa popular portuguesa que permite incluir toda a população na celebração. Para garantir que a celebração fosse partilhada por todos os portugueses, o casamento foi também transmitido pela televisão. A infanta reservou o seu tradicional vestido de noiva preto, com mantilha branca, para a noite de boas-vindas, organizada na véspera, na casa dos pais em Sintra. Durante o arraial, foram repartidos 150 kg de bolo com a população. Poucos dias antes, em entrevista ao canal Provisão TVI, que transmitiu o casamento em direto em Portugal, a noiva tinha dado alguns detalhes da receita deste bolo, feito com 250 ovos, 60 kg de açúcar e nozes. A descendente dos reis de Portugal e dos algarves, usava um vestido de confecção portuguesa. A infanta Maria Francisca depositou a sua confiança em Luzia de Nascimento. É impossível não se maravilhar com a tiara que a noiva usou, a mesma que a sua mãe Isabel usou no casamento. A tiara foi um presente de casamento do rei Luís I de Portugal, à sua nova nora, Amélia de Orléans. Amélia foi a última rainha de Portugal. Amélia e o seu marido, Carlos I, são pais de Dom Manuel II, o último rei de Portugal, a ascender ao trono celibatário. O testamento da rainha dona Amélia mencionava o duque de Bragança, seu afilhado, como herdeiro do seu diadema. A infanta Maria Francisca também usou os brincos de diamantes do casamento da mãe e uma pulseira de diamantes e safiras que pertenceu à rainha Amélia. O anel de noivado traz ainda um diamante proveniente de uma joia que pertenceu à princesa Maria Francisca do Brasil, sua avó. Depois do popular arraial em Mafra, alguns convidados escolhidos a dedo, dirigiram-se a Sintra, à casa do duque e da duquesa de Bragança. Para este jantar, a noiva trocou as joias e o vestido. Convidados reais no casamento da infanta Maria Francisca Nos últimos meses, a infanta Maria Francisca e o seu noivo foram vistos entre os convidados de vários casamentos reais em toda a Europa. A presença deles deu esperança de que outras famílias reais responderiam ao convite. A noiva, descendente de Luís XIV, é prima de quase todos os atuais monarcas europeus e antigas famílias reais. Assim, estiveram presentes na Basílica representantes de quatro famílias imperiais. A família imperial da Alemanha, a família imperial da Áustria, a família imperial do Brasil e a família imperial da Rússia. Dois presidentes compareceram ao casamento. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa estava sentado ao lado do presidente de Timor-Leste. José Ramos Horta viajou desde o Oceano Pacífico. Este país asiático, antiga colónia portuguesa, é bem conhecido da família real portuguesa. O duque de Bragança obteve a nacionalidade timorense em agradecimento pelo seu envolvimento na independência de Timor. Em particular, ele queria construir ali uma catedral. Do lado real, pudemos ver o príncipe António de Orleans Bragança, irmão do atual chefe da família imperial do Brasil, que estava acompanhado de sua esposa, a princesa Cristina. A princesa Cristina também estava cercada por seu irmão, o príncipe Michel de Linha, chefe da família principesca belga. Este último é casado com a princesa Eleonora de Orleans Bragança, irmã de António. O príncipe Henri de Linha, herdeiro da família, esteve presente. A família esteve muito representada, já que o conde Guilherme de Dampierre, enteado do príncipe Michel de Linha, esteve presente no casamento. Dados os laços muito estreitos entre a família real portuguesa e a família imperial brasileira, muitos príncipes do ramo Vassouras, estiveram presentes em Mafra. Entre eles estavam o príncipe Rafael, a princesa Maria Gabriela, a princesa Amélia, a princesa Beatriz, o príncipe Gabriel, a princesa Luciana e até o deputado brasileiro Luís Filipe, com sua esposa e o seu filho Maximiliano. A filial de Petropolis também foi representada pelo príncipe João Henrique de Orleans Bragança e sua esposa, a princesa Cláudia. A grande duquesa Maria Vladimor Nova, da Rússia, chefe da casa imperial, estava acompanhada pelo seu filho e pela sua nora, o grande duque Jorge Mirlakovic e a princesa Vitória Romanovna. Eles foram vistos na Basílica, não muito longe do príncipe Boris da Bulgária e da seu irmão, o príncipe Bertrand. Os príncipes Boris e Beltrán estavam acompanhados pela mãe, a princesa Miriam, conhecida desde o ano passado como princesa Miriam Gazi, da Jordânia, desde o seu novo casamento com o primo do rei Abdullah II. O príncipe Boris é neto do rei Simeão II e seu herdeiro dinástico. Os príncipes, Luís e Sebastião do Luxemburgo, dois dos quatro filhos do grão duque Henri, honraram com a sua presença os importantes laços entre os dois países. O tio deles, o príncipe William, estava ao lado deles. O príncipe William fez a viagem com a sua filha à princesa Charlotte de Nassau. O grão duque Henri esteve ausente devido à sua presença na mesma altura em Viena, onde assistiu ao enterro da arquiduquesa Iolande. A família grão-ducal está duplamente ligada à família real de Portugal. Primeiro através do casamento de Mariana de Portugal com o grão duque Guilherme IV. Depois com o casamento da sua própria filha, a grão duquesa Carlota, com o príncipe de Borbonparma. Este último é filho do duque Roberto I e de Antónia de Portugal, tia de sua esposa. Do lado francês, o conde de Paris, chefe da família real, esteve presente com a esposa, grávida do sexto filho. Estiveram presentes o príncipe Eudes, irmão do conde de Paris, e a princesa Marie Liesse, duque e duquesa de Angoulême. O duque e a duquesa de Brissac, o marquês de Brissac, o duque e a duquesa de Aremberg, bem como o conde e a condensa de Causans, representaram membros da nobreza francesa. O príncipe Adolishenstein foi representado pelo príncipe Filipe, irmão do príncipe soberano, Anjos Adam II, com a sua esposa, a princesa Isabela, bem como pelo príncipe Gundacar e a sua esposa, a princesa Marie d'Orléans, irmã do conde de Paris. Eles estavam acompanhados por suas filhas, princesa Leopoldina e princesa Imaculana. O príncipe David de Bragassion representou a família real da Geórgia e o príncipe herdeiro Leca de Albânia, neto do rei Zog I, esteve presente no casamento. O príncipe Luís da Baviera, primo do atual duque da Baviera e herdeiro aparente do título, compareceu ao casamento com a sua jovem esposa, a princesa Sofia. A própria infanta Maria Francisca compareceu ao casamento em maio passado. O príncipe Pedro de Borbón, de duas Cecílias, estava acompanhado da sua esposa, a princesa Sofia. O jovem novo duque de Unterberg, que assumiu a chefia da família após o desaparecimento do seu avô no ano passado, estava acompanhado pelas suas duas irmãs. É o jovem duque Guilherme, de 29 anos, o responsável por representar a antiga família real. Ele pôde contar com suas irmãs, a duquesa Maria Amélie e a duquesa Sofia Dorote, para apoiá-lo. O príncipe Amin Agacane, irmão de Agacane IV, esteve presente no casamento, assim como o príncipe Jorge Friedrich da Prússia, pretendente ao trono imperial da Alemanha e ao trono real da Prússia. Quase 30 arquiduques e arquiduquesas da Áustria estavam na longa lista de convidados. Entre eles, estava o arquiduque Jorge de Hamburgo Lorena, atual embaixador húngar na França. Ele estava acompanhado da sua esposa, a arquiduquesa Eilica. Outra parte da família imperial austríaca compareceu ao funeral da arquiduquesa Eilanda, em Viena, e não pôde comparecer ao casamento. Muitos membros da família de Croy também estiveram presentes.